O que é isso? Meu Deus, é cara burro Vou ter que jogar com corretão o Lulu Corretão tá ruim ainda Eu vou te botar Cara, eu sou um Chile Será que você tava no mesmo partida? É Tô aí Tem que ficar no mesmo partida? Tá na mesma partida Tá na mesma partida?